Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem, não tendes porque não pedis e não pedis porque não credes. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Note, Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo, o que ele fez? Ele foi ao templo. Ele levantou suas mãos e ele clamou a Deus e ele caiu em uma visão. E quando ele caiu na visão, ele viu Deus, não em um trono aqui embaixo, porém exaltado, bem alto. Oh, que coisa! Seu secto estava seguindo. Ele levantou em um céu. Exaltado nos céus. E ele viu. De um lado para o outro, através do templo. Serapins voando. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Serapim. E isso significa queimadores. A palavra serapim significa. O qual está perto do altar. Realmente, os serapins são aqueles que recebem o sacrifício. E limpam o adorador. E então apresentam a Deus. O serapim faz. Agora, esses serapins eram seres angelicais. E eles são os mais próximos de Deus. Vêm ao altar. E eles recebem o sacrifício. Isso mostra a justiça de Deus. Que o pecado não pode vir em sua presença. A não ser que tenha sido espiado. Está vendo? E esses serapins. Quem somos nós? Quando santos anjos. Escondem suas santas faces. Sob as asas. Para permanecer na presença de Deus. Quando anjos. Quando anjos. Um ser que está na realidade, além dos anjos. Os anjos não permanecem ali. Somente os serapins. Eles estão além dos anjos. Eles estão além dos anjos. E Deus é tão santo. Até cobram suas faces. Na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. Agora eu desejo dizer isso agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente. Está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serapins. Não, não. Mas eles foram seres criados. Ele nunca morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Ele nunca morreu por pessoas santas. Ele morreu por pessoas inolvidas. Ele morreu por ímpios. Enquanto você pensar que você é santo. Ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando você compreende que você não é nada. Então, ele morreu. Ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada. Então, ele é aquele. Você foi aquele por quem ele morreu. Deus é todo santo. Não há nada nele a não ser santidade. Isso é tudo. Pureza. Irmão, irmã. O que nós temos visto acontecer nesses últimos dias. Deveria nos colocar em ação. Amém. Nós deveríamos estar em ação. Isso é exatamente correto. Nós nos assentamos por aí como se fosse algo. E bem, as pessoas se assentam por aí. Pessoas pentecostais. O Senhor opera algo. Eles dizem. Isso é muito bom. Oh, que coisa. Não se parece muito com o serafim. Que vive perto de Deus. Isso é correto. Um mensageiro. Que até mesmo está mais perto de Deus. Você se torna seu filho no... O outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze. Porém, você, como o filho ou filha, vai diretamente à presença de Deus. Você não tem que passar por nenhum sacerdote de todas essas coisas. Ele é o seu sacerdote. Está vendo? Vem ali em sua presença como filhos e filhas. Irmão. Eu creio que nós temos mais do que duas asas. Amém. Nós temos o Espírito Santo. Isso é correto. Porém, nós deveríamos estar em ação. Com reverência e humildade. Música Legenda Adriana Zanotto